Se preocupando com a população brasileira e com a proliferação do mosquito da dengue, o Exército Brasileiro, durante o ano de 2008, prestou total apoio no combate a este vetor, montando postos de atendimento em toda a guarnição da Vila Militar aos pacientes que apresentavam os sintomas desta doença. Este apoio foi solicitado pelos órgãos de saúde ao Exército Brasileiro e as organizações militares pertencentes à área do Comando Militar do Leste prestaram todo o apoio à epidemia de dengue que se alastrou em todo o estado do Rio de Janeiro. Com equipes formadas por médicos, farmacêuticos, enfermeiros e técnicos de laboratório, o Exército Brasileiro acolheu, durante 24 horas por dia, todos os pacientes com sintomas da dengue, oriundos do Hospital Carlos Chagas, no município do Rio de Janeiro. Vários leitos para o atendimento à hidratação aos contaminados pela dengue foram montados na estrutura do Hospital de Campanha e aproximadamente 5 mil atendimentos foram registrados. Mais do que tratar a doença é saber se prevenir contra ela. O Exército Brasileiro mais uma vez atuou, pois uma força-tarefa chamada Oswaldo Cruz empregou aproximadamente 300 militares nas ruas do Rio de Janeiro, acompanhados por agentes de saúde. A aplicação de larvicidas e a eliminação de prováveis focos do mosquito em alguns bairros cariocas foram realizadas. Aproximadamente 100 mil residências foram visitadas por estas equipes. Inovando a cada dia, o Exército Brasileiro desenvolveu também as ovitrampas, que são os vasos plásticos contendo a infusão atrativa para os mosquitos transmissores da dengue. A finalidade da armadilha é atrair as fêmeas do mosquito da dengue para a oviposição. Com isso, será possível mensurar o índice de infestação do mosquito. Em 2009, o Exército Brasileiro já está preparado para prestar total apoio à sociedade brasileira no combate à dengue. Estamos aqui com o primeiro Tenente Félix, e ele é do 11º Grupo de Artilharia de Campanha, mais conhecido como Grupo Montese. Félix, quais são as ações que o Exército realizou no ano de 2008 como prevenção à dengue? O Grupo Montese participou com um pequeno efetivo, realizando um curso de como abordar os moradores em suas casas para aplicar o biolarvicida no combate à dengue e promovendo assim uma disseminação de uma mensagem socioeducativa, que é muito importante para que os moradores tenham a conscientização de que, acabando com os depósitos, qualquer coisa que acumule água limpa, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, possa se proliferar. Exército Brasileiro. Você pode confiar.